Oi pessoal, Qualis aqui. No vídeo de hoje vim apresentar para vocês esse apartamento, que é ótimo para aqueles que desejam aumentar a família ou precisam de mais espaço. Localizado no bairro Santo Antônio, em São Caetano do Sul, a poucos metros do Colégio Eduardo Gomes e da Avenida Goiás. Três vagas de garagem, três dormitórios, sendo que uma delas é uma suíte. Está localizado em uma excelente região. E aí, gostou? Entra em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis! Beijinhos da Polis!